Já existia o nosso município, o município, o município, porém, não tão normalizado da forma que está agora encaminhada a nossa comissão da CCJ. Então, a gente também tem que indagar aquilo que, de fato, já teve existência, no caso que passa a ser substituto de um novo texto. Então, existiu no ano, até a vigência de 2019 agora, provavelmente será substituído pela votação aqui nessa Casa, que é a Lei nº 734, de 2007, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial de produtos e subprodutos de origem animal pelo serviço de inspeção municipal, sim, introduzido da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e da ONU das Providências. Então, também, assim, é bom a gente deixar certo, já que quer começar certo, vamos começar certo, né? Porque eu penso que tudo que se inicia errado, termina errado também. Eu acho que não só as ponderações no sentido de trazer também a melhoria, mas no sentido também de trazer o amparo do Pato do Poder Executivo. E isso não é nada mais do que a própria obrigação do Poder Executivo. E digo isso porque também faço parte do partido, onde, como hoje, governa o nosso município de Alto Gárcio, Mato Grosso. E, diante da minha fala aqui, Sr. Presidente, se você me permitir, em comemoração aqui ao nosso amigo Osmarie, eu também tenho aqui que indagar várias emendas que foram encaminhadas através de uma nova forma. Ele é formato. O senhor gostaria de dizer, a nossa excelência? Certo. Para não fugir do tema, do foco, que é patrulha, que é imobilizado, que é o pequeno produtor, só vamos começar a partir de uma discussão de outros assuntos e aí nós vamos ter conclusões sobre aquilo que é o conjunto do Poder Executivo. Certo, eu posso falar mais? Simplesmente, o senhor estava querendo aqui dizer, referendo aquilo que está sendo beneficiado ao nosso município, que foi a emenda do deputado José Medeiros, referente à patrulha mecanizada ao nosso município. Eu acho que o senhor não teve a paciência de esperar aqui eu terminar aqui com a minha água venda, mas aqui só quero dizer a todos que estão aqui hoje presentes que o deputado José Medeiros, deputado federal, encaminhou aqui ao nosso município, inclusive já tem um processo de citatório em um lugar, aceito, que disponibilizará uma grave eradora, o deputado de controle remoto, de número 42 discos e de número 21 polegadas, no valor de R$ 30.992,00. Isso aqui é bom a gente cagar a população para que eles tenham conhecimento de fato do que essa câmara aprova também e como de fato a gente consegue venda para que possa ajudar principalmente as pessoas mais simples que aqui hoje fazem presença. O segundo item, a grade eradora intermediária de controle remoto, de número 16 discos, de 28 polegadas, no valor de R$ 26.584,00, com a carreta agrícola, já vou terminar aqui o senhor presidente, só uma mágoa venda aqui para o senhor não ficar tão estressado, uma carreta agrícola para circular de metade, de número 4 toneladas com pneus, que é equivalente ao valor de R$ 10.500,00, e um trator agrícola, para atender lá na sua sede, do valor de R$ 211.000,00. Então isso aqui é bom também, senhor presidente, que a gente mostra para a população a grandiosidade do trabalho dessa casa perante nós parlamentares em busca de trazer emenda para que possa atender esses pequenos sitianos. Porque também não adianta às vezes a gente caçar mecanismo sabendo qual a gente faz aprovação, anuência por essa casa, em lideração de recurso aprovando através de emenda e isso tem que ser dito também. Então agradeço muito aí o deputado José Medeiros que confiou em mim, confiou no ilustre vereador Davi e contemplou o nosso comissivo para atender vocês, não a mim, para atender vocês. Então tem todas essas emendas aqui com uma contrapartida, se me salve a memória, nossa secretária de 30, a R$ 40.000,00 para o parque do município. Então isso aqui é bom a gente indagar, porque não será beneficiado o velhador que aqui fala, será vocês que são os pequenos produtores do nosso município. O equipamento que o Marco está acabando de dizer, exatamente os correntes que eu vi aqui, eu só pensei a formalidade de dizer os caminhos, os pormenores que vão de passagem, mas está aí, enfim, é do município, é do povo, é da população, tem que ser usado também a companhia. Eu gostaria de ouvir da secretária Lili, que nós temos aqui um requerimento, eu fiz um requerimento, e eles pediam a proposta que é 17 produtores cadastrados. Hoje o menino entregou o moço aqui, tratado do dia 10 de setembro, e já tem 23 produtores do município que estão cadastrados nesse programa. E a minha pergunta, secretária, quando começa de fato essa visita, de fato, vamos dizer, porque nós estamos com um período estiagem e já começa a chover e não tem muito a ver com os ciclos da chuva. Então é preciso, antes mesmo de começar o período de novo, já está programado, preparado para entender o nosso procedimento.